Mas, Amandinha, sei lá que a gente pode contar esse cheguedo para as crianças? É claro, Lilo. Todas as crianças têm que saber esse cheguedo muito legal. Ah, mas eu não sei se eles querem saber. Se eles quiserem saber, eles já vão deixar muito like aqui. Aí a gente vê se eles deixarem muito like e a gente conta. Ah, boa ideia, Lilo. E então a gente vai contar sobre o tempo. Como é que está o tempo, Lilo? Ah, o tempo está muito bom. Está sol, não está suva. Ah, mas a suva também é bom, porque mora as pontinhas, né? Deixa eu ver se tem muito like. Ih, Lilo, já está feio de like. A gente já pode contar. Então, dizem, poxa, Amandinha. Ei, Kiancha, você sabia, assim, que eu tenho outro canal? Isso mesmo, o nome dele é Amanda Baguncha. A mamãe vai deixar aqui em cima nos cards. Vai deixar também na tela final e na descrição do vídeo. Corre lá para você conhecer o nosso novo canal. Se inscreve e já assiste todos os vídeos legais que tem lá, hein? Nós vamos espelhar você lá, né, Amandinha? Vamos sim! Beijo! Vai parar para o nosso novo canal!